Sabe que eu te considero, né? Tá bom, Ozzy. Eu também gosto de você. Ah, obrigado. E aí, Eddie? Descobri alguma coisa? Até agora, nada. Parece que ela não tem consciência. Tá dizendo que ele colocou um robô? É, uma cobra robô ou coisa do tipo. Pelo menos é o que parece. O danadinho continua monitorando a gente. Sim, isso deve ter algum tipo de microfone ou câmera. O que foi? Ela dá, é? Ô, 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 fica quietinho aí. Vamos, fica quietinho. Segura aí, eu já tô indo. Aconteceu alguma coisa? Nada, eu vou ao banheiro. Isso é facilmente o robô mais burro que eu já vi. Como é que é? É sério, ele se bate em tudo. O que foi isso? Ozzy, tá na escuta? Oi, eles estão atrás de mim. Como assim? Eu vou mudar de rota. É o quê? Por quê? Eles descobriram? Como um poeira, seus otários. Tá, mas você não vai acreditar. Agora tem um peixe aqui. Tem um quê? Um maldito peixe, Ozzy. Brotou um peixe aqui, do nada. Tá de gozação comigo? Não tô. Não tô mesmo. Miserável. Ele mordeu a isca. Precisamos salvar a robô-cobra. Tá, mas como a gente faz pra entrar? Nós não. O Sérgio Ramos, ele consegue. Só precisamos chamar a atenção dele. E eu já sei como. Ele detesta que eu tente abrir isso aqui. Ah, entendi. Ei, olá. Tá funcionando. O que é isso aqui? Vai, tira isso daí. É seu? Claro, trafico peixes agora. Vocês não podem comprar coisas sem minha autorização. Eu vou ter que confiscar. Eu ainda vou pegar vocês, gatos gangsters. Tchau, tchau. Obrigado.